Bem-vindos, Serginho, isso é tudo, os fãs de jogos, a mais um episódio do nosso querido Desvendando o Mapa. Tenho aqui comigo hoje o Legalzinho, Legacyzinho, Legolazinho, como vocês quiserem, streamer da Twitch vocês já conhecem tão bem, também conhecido como Mini9next. Olá, Legalzinho, tudo bem? E aí, Ogrão, como você tá aí, rapaziada que tá assistindo, tudo de bom? Legalzinho escolheu aqui pra mostrar pra gente alguns spots do chamado Pré-Dião. O Pré-Dião é aqui a sudoeste da Superstore, nós caímos aqui em cima. É um prédio que não tem rapel, tem um conjunto de quatro cajinhas de um lado, do outro lado tem ali o posto de gasolina e tem uma visão muito boa para o estacionamento da Superstore. Legalzinho, é com você, meu brother. Bom, primeiramente, vou matar esse cara que tá caindo aqui. Ah, nem fudendo, velho, nem fudendo. Não, os caras vão começar a encher o saco, né, velho? Nem fudendo, moda o saco, né? Primeiro spot aqui, Ogrão, chega aqui. Vim comigo aqui, fecha a portinha aqui pra gente ficar bem acomodado aqui. É, acomodado, acomodado. Ó, Ogrão, geralmente os caras ficam do lado, um marcando em cada lugar aqui. Ó, tem um marcando a saída da outra porta e tem um marcando essa porta aqui. O que você faz? Tem um spot muito bom pra você pegar o cara da outra porta, que é que você sobe aqui, no meio desse corrimão, chega na ponta e consegue marcar ali, velho. Geralmente quando os caras estão em cima, tenta dar uma enxergada aqui, ó. Deixa eu ir lá pra dar uma visão melhor. Chega aqui, Ogrão. Olha, olha, olha. Que bugado. O próprio jogo me empurra pra cima do corrimão, velho. Olha. Deixa eu mostrar pra você. Eu tô aqui no spot, o que você consegue ver? E consegue atirar ainda. Ah. Chega bem na pontinha lá, tá vendo? Sim. Geralmente os caras ficam aqui ou aqui. Tá, tem desse lado e tem do outro lado também. Então, easy. Os dois lá tem como fazer. Deixa eu chegar aqui. Olhar pela janelinha pra você aí, ó. Olha aqui, Ogrão. Olha na janelinha. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Quase não dá pra ver. Quase não dá pra ver. Quase não dá pra ver, velho. Nossa. E o cara, eu já tinha visto gente subir no corrimão, mas eu tentava subir no corrimão aqui, ó. E não dava certo. Ele pula direto pra baixo. É o vault, né? É o vault, o vaultzinho. E aí trola, né? Que é uma opção muito legal, muito legal você ter ensinado. Eu sabia que tinha jeito de fazer, mas eu fazia errado, né? É, você tem que subir desde o comecinho aqui, porque aqui conta um vault como... Entendi, um vault reto. Ele não pula direto, sabe? É um vault reto. Porque se você tenta fazer daqui, ó, mesmo que você esteja reto, bonitinho, ele pula lá embaixo, ó. É escrotasso. Tá lá embaixo. Muito beleza. Nossa, muito bom. Legal. Valeu. Então, esse é o spot aqui pra subir em cima desse prédio, né? E agora eu quero mostrar, já que essa área aqui é uma área muito movimentada. Sim. Aquela parte ali da marca laranja é muito movimentada também. E aqui, nessa marca laranja aqui também, é muito movimentada. Então eu vou mostrar um spot aqui pra vocês. Chega que o grão desce. Mostrar um spot roubado pra vocês que estão assistindo o vídeo. Já deixa o likezão, tá ligado? Porque eu não mostro isso pra qualquer pessoa não, entendeu? Opa, opa. É um bagulho meio... Vamos lá. Pelo amor de Deus. Tá, o grão, esse daqui todo mundo provavelmente já sabe, que é subir nas caixas aqui. Dá pra você pegar aqui em cima, na janelinha, né? De boa, padrão. É um vault normal, você vê uma caixa, sobe uma varanda, alguma coisa assim. Tá, esse daqui é o primeiro spot dessa casinha. Qual é o spot que eu quero mostrar pra você, o grão? É subir em cima dessa casinha. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você acha que tem como subir em cima dessa casinha, o grão? Cara, provavelmente pelo telhado aqui. Provavelmente pelo telhado aqui, mais de um. Você consegue subir por aí? Cara... Aqui no... Na beiradinha, dá? Tem que dar um pulo na beiradinha. Deixa eu mostrar pra você. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu mostrar pra você. É aquilo que eu falei, o grão. Aquilo que eu falei no começo. Eu pedi pra você pegar uma classe de RAN7 e MP5. RAN7 eu não consigo. Tem pulos. Tem pulos que com a MP5 dá pra fazer e com a RAN7 não. Esse daqui, se não me engano, dá pra fazer com os dois. Ou não, não sei. Eu acho que a MP5 é 100%, sabe? Ah. Ó, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar aqui e pular bem onde tá a divisória aqui. Entendi. No maior ponto, sabe? Perfeito. Se subir no maior ponto, você consegue subir aqui no teto. Entendi. Só com a pistola dupla. Difícil. É, aí o computador eu não sei porque eu não tenho a tática, a corrida tática, né? Aham. Deu? É. Deu? Conseguiu? Aham. Nossa, parece que não dá de jeito nenhum. Daí o que você consegue fazer? Você consegue pegar uns pixels roubados nessa casa, nas outras casas, bem de boa. Sem nenhum estresse, sabe? Perfeito. Bem suave. Sobinho, pum, pulou. É, é só pro lado esquerdo, só pro lado esquerdo. Pro lado direito é mais longe, tô vendo aqui agora. É, pro lado direito é mais longe, sim. Só pro lado esquerdo. Caramba, parece que não vai subir nunca, mas dá pra subir. Então, mais uma coisa. Segundo andar aqui, segundo andar ali. Muito bom, velho. E aqui também, ó. Nossa, que maravilhoso, legal. Maravilhoso, legal. Da hora, né? Uhum. Tá, Ogrão, eu quero mostrar pra você agora. Chega aqui, desce aqui. Agora é a casa amarela. Todas as casas eu vou mostrar. Agora é a casa amarela. Seguinte, essa casa amarela não tem só aqui. Uhum. Tipo, os caras, não sei, é preguiça ou porque é mais útil mesmo. Contra você, contra B. Mas eles sempre repetem o pattern da casa, né? O pattern, tipo, a molde delas, sabe? Então, todas as casas dessa amarela vai ser a mesma, certo? Certo. E todas as casas dá pra você fazer uns parkour que eu sei, muito roubado. O que acontece? Ogrão, fica aqui. Senta aqui atrás da caixinha aqui, ó. Finge que você é uma Rose e fica parado mirando na escada, tá vendo? Perfeito. Eu quero te mostrar que você nunca imaginar que eu ia chegar por aqui. Deixa eu mostrar pra você. Você nunca imaginar que eu ia chegar por aqui, né? Que arrombado, velho. Tá vendo? Uhum. Nossa. Entendeu? Peraí, peraí, peraí. Então. Deixa eu mostrar pra você agora, o grão. Olha isso, cara. O telhadinho. Deixa eu explicar o pattern dessa casa aqui, ó. É o seguinte, tem uma varandinha aqui, só que você percebe que na direita da casa tem essa janela de toda cheia de vidro, sabe? Sim, uma sacadinha. Então, você percebe que aqui, do lado desse cano, é bem perto aqui, né? Pra subir. Então, você consegue subir com a Han 7 e com o MP5 aqui. Entendi. Nesse lugarzinho. Com os dois. Só que da outra janela também dá pra subir, sabe? Ó, só que dá pra subir com o MP5. Com a Han 7 é muito difícil você subir. Ah, tá. Você pega no parapeto da janela e pula. Sim, para dentro da janela e pula. Tem que pular pixel muito difícil de acertar, né? Mas vale a pena. Aí você já chega aqui, ó. E dá pra você fazer isso aqui também, o grão. E o pixel da caixinha é um pixel de arrombado e fica gente demais lá. Sim. Fica ali, velho. É só virar e mirar. Mas tem isso daqui também. Vai ali na árvore ali, o grão. Eu quero te mostrar. Aqui? Aqui, ó. Onde que eu tô? Perfeito. Chega aqui. Eu quero te mostrar o seguinte. Que não é só um conceito que é, tipo, você subir e pegar o cara no meio. Tem como você fazer isso aqui também. Tipo, você sobe aqui. Pega os caras que estão, tipo, cravados nessa janela, na outra. Porque sempre é assim, velho. A comunicação do outro time, geralmente é um marca a cada canto. E é isso. Tipo, vai ter um cara na escada e simplesmente ele vai estar marcando a escada. Só que ele não vai imaginar que você vai chegar aqui e subir, tipo, pôr lá a outra janela, assim. E pegar os caras que estão na outra janela, sabe? No outro cômodo da casa. Daí os caras não tem uma comunicação muito rasa, assim, pra descobrir que um cara fez parkour, velho. Então, tipo, é muito roubado porque tem muita casa dessa no game. Dá pra você fazer em todas, todas as casas dá pra você fazer. E, tipo, é muito easy. É, não é tão difícil. É só você subir na janela que tem o cano aqui do lado. Que é mais pertinho, você consegue subir com a handset, com qualquer arma que você tiver. Sniper. Qual arma que você tiver na mão, você consegue subir. Bem de boa. Então, dá pra você pegar uns pixels roubados. Agora eu quero te mostrar um pixel muito mais roubado, Ogron. Vambora. Seguinte, fica parado aqui. Parado. Vou mostrar pra você outro pixel. Que é meio difícil acertar. Quer dizer, é muito difícil acertar. Só que, eu acho que é o mais roubado dessa casa aqui. Porque ninguém espera isso. Que é você subir em cima da casa. Nem fudendo. Nem fudendo. Se você subir. Entendi. Se você virar um 180 rápido, você consegue subir full top da casa, velho. Só que é muito difícil. Eu não consigo acertar direto, não. É muito raro. Olha lá, consegui, tá vendo? Entendi. Subi full top. Você pega na janela. Não tem gente. Opa. É. Aí você não pode segurar o shift ali, senão você dá o vault através, né? É, sim. Você tem que segurar... Você tem que dar a corrida tática, virar um 180 e virar no vault. Caramba, legal. Deixa eu fazer pra você ver. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. É muito difícil fazer. É muito difícil. Calma aí. Tá vendo? O problema desse pixel é que você sempre bate a cabeça nessa ponta aqui que tem, sabe? Uhum, uhum. Então, é muito difícil fazer. Porque você sempre erra, sabe? Mas se você pula aqui, ó. Se você pula na sacadinha, é mais tranquilo, né? Então, na sacadinha não tem como subir pelo lado, sabe? Não? Ah, que pena. Não tem como subir pelo lado. Seria o truque, né? Não tem física esse canto aqui dela, sabe? Entendi. Aqui, ó. Seria o truque. Seria o esquema. Entendi. Então, você pega um pixel muito roubado, velho. Todas as casas dessa daqui, cheio de janelinha, cheio de sacada amarela, todas as casas tem como fazer isso. Então, se você tiver tempo, se você tiver um squad cruzando, você consegue pegar um pixel muito roubado, sabe? Bem de boa. E os caras nunca imaginavam. Você tem um high ground. Acima de tudo, você tem um high ground, né? Perfeito. Que é a coisa mais... Isso aqui eu vou ter que treinar depois, velho. Porque você comeu minha mente agora. É muito difícil, cara. Você comeu minha mente. Opa! Aí, conseguiu? Opa, opa. Aí, ó. Opa, opa. Vai lá. Falei. Pra finalizar, galera, o legalzinho trouxe a gente aqui na casinha amarela do lado, que tem um parkour muito mais simples, que é mureta e, de novo, a sacadinha. Luba na sacadinha. Pra você pegar a galera que fica ali marcando a escada, galera que fica atrás da cama aqui, entendeu? De butuca, você chega na escada, na sacada, né? E aí você simplesmente rasga os caras que estão aqui, sem ter que colocar a cara lá. Então, sugeria contra a ZKZ. Lembrando também que nessa... Eu tinha falado das casas, que todas as casas são completamente iguais. E essa casa aqui tem um detalhe, que se você subir aqui no segundo andar, você consegue subir na sacadinha e subir no teto dela aqui. Não é difícil subir no teto, né? Não, super de boa. Sua força igual a outra. Super de boa. E aqui é tranquilo. Você consegue pegar um high ground, tipo, ter umas casas que é melhor pra você pegar um high ground e conseguir rasgar os caras. Os caras não vão imaginar. Quase nunca imagino que você tá em cima da casa. Eu sempre imagino que você tá na janelinha e essas coisas. Então, é bem de boa. Você consegue tirar uma vantagem bem grande. E... Mas é menos isso. Essa casinha aqui é easy. Show de bola. Olha, se o Legalzinho comeu sua mente também nesse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Nós temos Instagram e TikTok também, arroba jogue como ogro. E Legalzinho, seu canal na Twitch. Cizinho com Z1N no final. Todas as redes sociais também lega Cizinho. Aqui, ó. E é isso. Do jeito que tá escrito aqui. Valeu, galera. Do jeito que tá escrito. Beijo do Ogro e do Legalzinho. Até a próxima. Até mais. Valeu.